Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas que me fizeram sobre o piercing no smiley, que eu postei esse vídeo já faz um tempo eu postei ele em junho tô olhando aqui agora porque eu tô vendo as perguntinhas que me fizeram pelo youtube e são tantas perguntas que eu não consegui responder todas pelo celular porque eu não tô tendo tempo, então eu decidi fazer um vídeo que eu achei que era mais fácil e eu ainda tô com o piercing, tá, no smiley eu ainda tô usando e eu tirei, fiquei um dia sem porque eu perdi a bolinha dele e não fechou, tá gente, o buraco ele já cicatrizou, já tá super cicatrizado mas isso aí vai ter perguntinha aqui sobre isso a Camila Lima perguntou eu uso aparelho, mas sou louca pra colocar será que fica feio? Bom, linda, eu acho que não fica feio mas não vai aparecer porque você já vai estar com o ferro do aparelho na boca e mais a pedrinha, eu acho que não ficaria tão à mostra assim eu acho que depois que você tirar o aparelho vai ficar melhor a primeira pergunta quem fez foi a Fernanda Rezende você furou onde? eu furei num estúdio aqui na minha cidade com uma moça que já coloca piercing mesmo então foi super tranquilo a Calida Peixoto perguntou eu, oi, eu queria colocar da última vez que fui no estúdio pra furar nariz a moça lá tava colocando no smiley aí ela tava quase chorando, falando que dói será que é verdade mesmo? bom, o meu eu não senti dor porque a moça que furou o meu colocou xelocaína que é tipo um líquido que você espirra que ele amortece a boca toda então eu não senti absolutamente nada o canal da Lari perguntou quantos que você pagou pra furar? pra sorrir é normal? bom, eu paguei foi acho que 35 reais só que saiu mais barato porque a minha irmã furou o nariz dela e eu furei o smiley acho que saiu por 50 tudo alguma coisa assim é porque a moça que fura ela é minha prima então aí saiu mais em conta e sim, pra sorrir é normal você vai sorrir normal e eu acho que fica um charme a Laila Santos diz tenho medo de furar o meu não precisa ter medo porque não dói nada você pode colocar alguma coisa pra amortecer que você não vai sentir absolutamente nada Laura Mix perguntou minha mãe deixou eu furar tem alguma coisa que eu devo saber? você tem que lavar com listerine quando você for furar e não fica colocando dedo, sabe? pra poder não pegar nenhuma bactéria pra poder a cicatrização ocorrer corretamente porque daí não vai ter nada mais que você possa saber só isso mesmo listerine e não mexer muito enquanto estiver cicatrizando o Thiago Boy Gamer perguntou perfeito, cara mas me responde dói? depois do processo é difícil fazer a escovação? demora pra cicatrizar? gente na primeira vez que você fura tipo, primeiro dia dói pra caramba pra escovar porque fica sensível a pelinha querendo ou não porque depois passa um pouquinho aquele efeito do do amortecedor, sabe? ele passa o efeito e quando você escova como ele fica aqui, ó pra você escovar dói um pouco, sim mas nada que, tipo vá matar alguém a Melissa Mel falou assim queria colocar dói muito? não dói nada, gente como eu já disse eles colocam algo pra amortecer e se você acha que eles não vão colocar é só pedir porque em todo estúdio tem isso, né? gente, essa foi a última pergunta da Melissa eu espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou super curtinho mas, então não doeu absolutamente nada pra furar é super tranquilo a cicatrização demora de uma semana não demora mais do que isso pelo menos pra mim foi isso e é super bonitinho tem esse meu é um médio ó esse meu ele é um médio mas daí você acha um menor que esse e um maior que esse que é aquele que chega é realmente aqui, ó ele fica aqui na pontinha do dente que ele é um pouquinho maior mas eu achei esse aqui mais delicadinho, sabe? só aparece a pontinha e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueçam de clicar no gostei e eu espero ter ajudado vocês a tirar algumas dúvidas um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau